Espero que as tarefas tenham sido bem... Concluí todas as minhas tarefas, Professor Onai. Muito bom mesmo. Embora eu deva admitir, eu tive uma espécie de premonição que você conseguiria. Agora, como sua percepção sem dúvida está mais afiada depois de concluir minhas tarefas, estou curiosa. Com base no conhecimento de que o presente e até mesmo o passado podem revelar rastros do que está por vir, o que você vê em seu futuro? Com certeza haverá dificuldades. Mas veja o triunfo no final. Uma percepção comedida muito inteligente. Nada que vale a pena é fácil. E é por isso que devemos lutar por tais futuros. Mas essa conversa sobre o futuro não deve nos distrair do seu sucesso presente. A vice-diretora ficará sabendo do seu desempenho exemplar. E se esse desempenho é alguma indicação do que está por vir, vejam um futuro muito promissor. Concentre sua magia em direção ao alvo. É isso! Agora, que tal praticar o seu novo feitiço no boneco de treino? É isso! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Como se saiu com as tarefas? Madame Kugawa, concluí a lista de tarefas que me passou. Perfeito! Espero que tenha se familiarizado com sua vassoura no processo. Sim, professora. Ótimo! Continue assim. E um dia você pode conseguir uma vaga no time de quadribol. Se o Black voltar a permitir quadribol um dia. Bom, agora que cumpriu suas tarefas, vamos começar. Gláceos. Preste atenção no uso da varinha. Muito bem. Sugiro praticar seu novo feitiço aqui no meu escritório antes de usá-lo. Devonço! Muito bem. Você aprende rápido. Eu acho que você já deu uma lição nele, mas continue praticando o quanto quiser. Sinestesia é uma ótima ferramenta de aprendizado. Descendo. Flávio. Descendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, professora. Aqui. Pode praticar no Jared. Só tenha cuidado com a língua dele. Pode usar minha escova, mas seja gentil. E pense em coisas boas. Acho que isso ajuda na experiência. Que amor. Tenho certeza de que ele se sente melhor. Acho que tá com fome. Por que não dá um pouco de ração pra ele? Qual sabor você acha que o Jared sente quando come a ração? Acho que é de pudim. Parece que o Jared gosta mesmo de você. Que boa notícia. Ele parece ser um fofo. Ele é. Gentileza é uma das suas maiores qualidades, depois de ambição. E limpeza. Bom trabalho, turma. Agora, vamos até o cercado escolher outra criatura. Por favor, tenham cuidado na hora de alimentá-las e penteá-las. Senhorita Sweetin, que tal mostrar os amassos do Último Cercado para mais nova adição à nossa turma? Venha. Os amassos estão aqui. Uns bigodes de amasso devem valer pelo menos alguns nukes. Pra gastar na dedos de mel. Ah, bicho idiota. O Merlin, o que você tá fazendo? Pop esquecida. Por que se preocupar com um roedor inútil? O nome dela é Perséfone. O nome dela é Perséfone. Isso não tem graça nenhuma. Vamos embora. Não deviam permitir gente desse tipo nessa aula. São caçadores, isso sim. Perséfone percebeu na hora. Obrigada pela ajuda. Vamos continuar. Alimente e escove os amassos assim como fez com Jared. Os amassos gostaram de você. Eles reconhecem uma boa pessoa de longe. E eu também. Nossa aula terminou, turma. Por favor, fechem os cercados antes de sair. Preciso falar com a pessoa que acabou de chegar em Hogwarts. Ah! Aí está você. Você tem um minuto? Oi, professora. Queria falar comigo? Sim. O que achou da primeira aula de criaturas? Foi maravilhosa. Acho que vou gostar muito dessa matéria. Bom, parece que você entendeu a importância das criaturas para nós quando devidamente controladas. Algumas fornecem recursos mágicos, se tratadas da forma correta. O que não inclui torturá-las por alguns bigodes. A propósito, bom trabalho. Mas deixe que eu resolvo da próxima vez. Sim, professora. São tão ruins quanto os selvagens do bando de caçadores do Hookwood. Infelizmente, somos nós que sofremos. Se deparar com criaturas mortas, uma perda de recursos lastimável. Com certeza alguém pode dar um jeito nesses caçadores. Um ministério, talvez. Hum... Uma ideia otimista. Por enquanto, é melhor focarmos em assuntos que estão ao nosso alcance. A professora Weasley pediu que eu preparasse tarefas para ajudar você a ficar em dia com a turma do quinto ano. Aguarde minha coruja. Até lá, procure estudar o máximo de criaturas que conseguir quando tiver tempo. Venha aqui. O que? Entendete? Precisava de ajuda, Poppy? Obrigada, novamente, por ter enfrentado aqueles brutos no meu lugar. Você foi como um agoreiro no deserto ao meio-dia. Espero que isso seja uma boa coisa. Minha avó e eu dizíamos isso. Significa que alguma coisa ou alguém é uma boa surpresa. Bom, foi esse o significado que inventamos. Não pude ficar de braços cruzados vendo-os ferir a criatura. Você é como eu. Aliás, falando nisso, eu quero te apresentar a alguém. Lá na floresta. Agora você me intrigou. Pois bem, mostra o caminho. Esperava que sim. Não levaria qualquer pessoa até lá. Você é a primeira. Sério? Bom, agradeço. Eu acho. Como disse, pensamos parecido. Que bom. O tempo tá louco hoje. Não o acha? Poppy, aonde você tá me levando? É melhor você ver com os próprios olhos. Não se preocupe, estamos quase lá. É ali na frente. Afaste-se. Conheça a asa altiva. Ela não é incrível e magnífica. Vamos, apresente-se. Mas cuidado. Sempre deve mostrar cortesia aos hipogrifos antes de se aproximar. Sabia! Primeira vez que vejo um hipogrifo gostar de alguém assim tão rápido. Se quiser, pode alimentar e escovar ela. Sempre que posso, eu venho fazer uma visita. Trago uns pastéis, conto as novidades do castelo. Não se deixe enganar por essa cara séria. Ela adora uma boa fofoca. Não se deixe enganar. O que é isso? Então, o que achou da Asa Altiva? Ela é sensacional. Não acredito que você nos apresentou. Imaginei que vocês se dariam bem. É por sua causa que os alunos andam vendo hipogrifos sobrevoando a Floresta Proibida? Talvez. Sabia que quando você ganha a confiança de um hipogrifo, ele nunca te abandona? Testemunhei isso com ela. Como você encontrou a Asa Altiva, exatamente? É uma longa história. Mas eu a resgatei dos caçadores anos atrás. Fomos para um lugar seguro e estava tudo bem. Até agora. Você já deve ter percebido que temos um problema com caçadores na região. Tenho medo de que a capturem de novo e eu não esteja lá para salvá-la. A professora Howen também falou dos caçadores. Ela insinuou que não podemos contar com a ajuda do Ministério. Geralmente não concordo com a professora Howen, mas dessa vez ela pode ter razão. A influência dos caçadores está aumentando. Eles passam o dia andando pela aldeia, conversando com as pessoas. Eles estão tramando alguma coisa, só não sei o quê. Isso realmente é estranho. Como se estivessem planejando alguma coisa. Exatamente. Acho que eu vou investigar. Descobrir o que está acontecendo, o que estão fazendo. Eu acho que essa é uma boa ideia. Conhecimento é poder. E quanto mais eu souber, melhor posso proteger a Asa Altiva. Você parece determinada. Depois me conta o que descobrir. Oh, tudo bem. Claro. Eu tenho que ir, mas espero falar com você em breve. Eu tenho que ir, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir, mas eu tenho que ir, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Amém. 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 Foi um prazer fazer negócios com você. Se precisar de mais alguma coisa, é só me avisar. Revele-o. O que temos aqui? Um semi-viso. Amém. 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 Acho que você já pode aprender a Restomomentum. O feitiço desacelerador. Ele pode paralisar pessoas e objetos no ar. Primeiro... Revele-o. Venha me procurar. Você é meu semi-viso. Você é meu semi-viso. Revele-o. Põe minha inveja na!! Evelio 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 Olá, que bom te ver. Olá, Cerita Ryan. Gostaria de agradecer novamente pela ajuda com Rukwood e Harlow no dia do Ataque do Trasgo. Pode me chamar de Cirona. E foi um prazer ajudar. Aqueles dois só sabem criar problemas. Que bom que vocês estavam aqui quando te encontraram. É verdade. Você falava com um duende aqui naquele dia. Sim, Lodgok. É um amigo. Pareceu mesmo que vocês tinham uma boa relação. Nos conhecemos há muito tempo. Desde que eu servia as mesas aqui como estudante, bem antes de comprar o lugar. Ele me tratava bem, mas não éramos amigos na época. Ele desconfiava de todos os bruxos. Mas vocês são amigos agora? Sim. Eu não o via há anos antes dele aparecer alguns meses atrás. Mas ele me reconheceu na hora. Não posso dizer o mesmo dos meus colegas de classe. Eles precisaram de algum tempo para perceber que eu sou uma bruxa e não um bruxo. Nem todos os duendes são como Rainrock e seus apoiadores. Lodgok também se preocupa com o que está acontecendo. Nesse caso, eu gostaria de falar com ele, especialmente sobre Rainrock. Onde posso encontrá-lo? Presumo que seu interesse tenha a ver com os rumores sobre Rainrock estar trabalhando com o nosso amigo Hulk Wood. Exato. Se ele não estiver aqui, vai encontrá-lo fazendo negócios no Cabeça de Javali. Ele é um conhecido comerciante de metais. É melhor mencionar que conversamos. Ele é um pouco cauteloso com bruxas e bruxos e com razão. Até jovens como você. Assim, se você busca informações para deter o Rainrock, Lodgok será um ótimo aliado. Agradeço, Sirona. Se encontrar o Lodgok, diga que mandei lembranças. Eu não sei o que você fez para ter tantos inimigos poderosos, mas, por favor, tome cuidado. Revelio. 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 Não dar satisfações. Esforço e sorte andam lado a lado. E mais alguns feitiços. Olá. Que bom te ver fora do castelo. Bom te ver também, Amity. Muito bem. Ainda bem que temos valores. Pode ir? Vim. Revelio. Sente-se onde preferir. Olá, Lodgok Cirona disse que estaria aqui Ah, foi mesmo? E ela mandou notícias? Não, na verdade Eu queria falar com você É sobre Rynrock Agora me lembrei Lá no Três Vassouras No dia do ataque do Trasgo É você quem ele procura Sou sim E preciso saber o que ele e seus apoiadores Estão tramando pra ficar um passo à frente Digamos que eu saiba Por que devo confiar em você? Cirona confia em mim e ela acha que queremos a mesma coisa Bem, se a Cirona confia em você Muito bem Sei de uma coisa que pode nos ajudar Um jeito de fazer o Rynrock me contar os seus planos Estou ouvindo Há muitos anos Uma bruxa terrível roubou uma relíquia sagrada dos duendes Dizem que ela a levou para o seu sarcófago Uma tumba que apenas bruxos podem alcançar Rynrock e eu tivemos um desentendimento no passado A relíquia pode nos reaproximar Muito bem Vou recuperar a relíquia se prometer me contar os planos de Rynrock Isso requer confiança Eu confiarei que você não vai fugir com a relíquia E você confiará que eu contarei o que descobrir Junte os suprimentos que puder E me encontre perto do túmulo da bruxa Ah, e algum dia existirá um bruxo tão Revele-o Na minha opinião não há reflexão sobre isso Não vou dizer que eu não mando um retiço de limpeza Quando ninguém está olhando Devo receber a proposta de novo Mas depois A gente pode Revele-o A gente pode A gente pode Quando quiser Ótimo Não temos tempo a perder Qual a mesma relíquia que devo recuperar? Uma valiosa herança conhecida como Elmo de Urtcot A bruxa se considerava uma colecionadora E o comprou como decoração Ela não se importou com a dor que causou aos duendes Os duendes acreditam que o verdadeiro dono de um objeto é quem o criou Não quem comprou Os bruxos têm outra visão Não sei como conseguiram trabalhar com os duendes e vice-versa As diferenças entre nossas espécies são imensas É o que parece Você pode não acreditar Mas acho que essas diferenças nem sempre são insuperáveis É por isso que estou indo com você Até esta tumba Revele-o Com o fringo Com o fringo Com o fringo Com o fringo Com o frumo Com o frumo Com o frumo Revelio A 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 Revele-o! Boa sorte para encontrar o elmo. Essa sua varinha vai te dar alguma vantagem. Mas antes de ir, você tem alguma pergunta? Tudo faz sentido agora que estamos aqui. Tenho fé em nossa aliança. Boa sorte, mais uma vez. Ficarei aqui, aguardando ansiosamente seu retorno. Tenha cuidado. Revele-o! Está trancado. Mariposas. Que curioso. Lumos. Lumos. Pelas barbas de Merlin. Lumos. Revele-o! Calum. Calumna! jマンネ Não pode ser o túmulo da bruxa. Acho que preciso continuar. Lumos! Revele-o! Lumos! 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 Revele-o! Lumos! 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 Eu sinto que eu não sou a única pessoa aqui. Lumos! Apenas mais algumas pessoas. Ultifare-o! Uh uw uw... Nies! Feitação! Ah! Esas amulheres são horríveis! Expelliarmus! De fim! Confrido! Ascendi-o! Reveio! 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 Com frigo! Reveio! Tchau. Lumos. Se eu conseguir energizar isso, acho que posso fazer girar. Devulso. Lápios. Lumos. Revelho. Lumos. 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 Revelho. Lumos. 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 Akyo, engate um Leviosa. Akyo, preciso fazer aquela plataforma vir até aqui. Mas como? Akyo, engate um Leviosa. Revelio. Akyo, defunso! Revelio. 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 Revele-o! 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 O que é isso, pendurado? Parece instável. Hora de descer. É o único caminho. Revele-o! 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 Revelio! A CIDADE NO BRASIL LUMOS COM FRINGO Tá trancada pelo outro lado. Revele-o! COM FRINGO INCENDIO COM FRINGO INCENDIO COM FRINGO INCENDIO COM FRINGO 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 Incêndio. Com frigo. Protego. Incêndio. Com frigo. Divino. Incêndio. Expelliante. Lumos. 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 Devonço! Liberta-se! Isso parece ainda mais complicado. Lumos! Devonço! Fazer isso girar deve erguer a plataforma. Só pode ser isso. Devonço! Lumos! Flávio! Defonço! Lumos! Tenho que trazer mariposas até a porta. Lumos! 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 Filipeza! Lumos! Revelio! Devonso! Devonso! Revelio! Revelio! Devonso! 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 Revelio! A Sepultura da Bruxa. Lodgok disse que o elmo está no sarcófago dela. Um cinzao morto. O resto do grupo deve ter fugido com o elmo. O Lodgok não vai gostar disso. Vou mostrar isso ao Lodgok. Revelio! Cumprindo! Revelio! O Lodgok! O Lodgok! O Lodgok! O Lodgok! Leve! O Lodgok! O Lodgok! O Lodgok! O Lodgok! O Lodgok! Ele vai conseguir um buraco! Vamos lá! Vai achar! Ele vai chorar! Ele vai chorar! Háquio! Revelio! Levioso! Revelio! 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 Tchau, tchau. 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 Revelio. Eu sei que tem um mecanismo para abrir a porta. Lord Gok, o sarcófago foi saqueado. Não encontrei o Elmon, apenas um cinzal morto. Maldição, chegamos tarde demais. Precisamos encontrá-lo antes que Hulk Wood possa usá-lo para cair nas graças de Rainrock. Eles têm um acampamento aqui perto, mas não posso ir com você. Meus dias de luta ficaram para trás. Tchau. 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 Tchau.